Música Você é mais amigo dele, você fala Não, Eduardo, você é mais cara de pau, fala você Ah não, Bruno, você que fala Eu não vou conseguir, Eduardo, você que tem que falar Falar o que pra quem, gente? Sabe o Guga? O que que tem o Guga? Olha, Luísa, eu sei que é meio chato falar essas coisas, mas... O cara anda cheirando muito mal, sabe? Não é, Eduardo? Não, e não é só isso, né? Que ele tá sempre com o cabelo assim, todo descabelado e parece que nunca vi um pente, pô Sem falar no bafo de leão dele Nossa, gente, que horror Vocês são muito maldosos Não é maldade não, Luísa, isso é verdade Vai dizer que você nunca percebeu? Ah, pra ser sincero, sim, mas... Então, a gente tá decidindo quem é que vai lá tocar no assunto com ele Assim, eu acho que tem que ser o Bruno Não, eu acho que tem que ser o Eduardo Porque ele tem mais coragem pra essas coisas Por que não vão os dois? Assim um dá apoio pro outro Os dois? Ué, até que não é uma ideia, não Ah, então tá, só se for agora Vamos lá, ele deve estar na cantina, né? Será que tem alguma coisa sobre higiene na comunidade? Oi, gente, aqui é Carlos de São Luís Será que alguém sabe alguma coisa sobre higiene e limpeza quimicamente falando? Que bom, já responderam A química tem realmente muito a ver com a higiene pessoal Através de medicamentos E aí, falaram? Como foi? Ela aceitou numa boa? Quem falou, afinal de contas? A gente não falou Como assim? Ah, não conseguimos Ele parecia triste lá no canto dele Olha só, Luís Tirei até umas fotos do coitado Ó, a gente não conseguiu falar Nossa, ele tá precisando mesmo de um trato Parece tão pensativo Olha só o que eu achei quando vocês estavam fora Ué, como é que você achou isso aí? Eu escrevi higiene na nossa caixa de pesquisa E achei um tópico sobre cosméticos Que isso, hein? Na nossa comunidade tem de tudo Dá até orgulho de ver a nossa criação crescendo Bom, é higiene, sabonete, shampoo O condicionador, o sabonete íntimo Um sabonete líquido Higiene e limpeza com a gente mesma, né? Dependendo do perfume, se for agradável, sim Ainda até aproximar mais as pessoas dela Então, professor Qual a importância dos cosméticos? Bem, os cosméticos têm quatro funções principais A primeira é limpar A segunda é corrigir A terceira é proteger E a quarta, embelezar Limpar, no caso, higiene pessoal Corrigir pode ser o uso até de um sabonete Em função da correção do pH da pele Proteger poderia ser um filtro solar Em que você protege o indivíduo dos raios ultravioletas E embelezar é o que as mulheres gostam Como é que se produz o sabão? Bem, esse aí é um sabonete Típico, é de higiene pessoal Então, um sabonete tem como matéria-prima Pode ser um óleo vegetal Ou pode ser um ácido graxo Proveniente de gordura animal Então, esse óleo vegetal Ou esse ácido graxo Ele vai para um reator Como aqueles que estão ali Então, ele vai sofrer uma reação de saponificação Então, é uma reação, por exemplo Com hidróxido de sódio E isso vai formar um sal orgânico Que seria um sal de um ácido carboxílico De cadeia longa E depois, então, ele recebe um corante Aditivos, alguns aromatizantes E no final você tem, então Um sabonete como esse aqui, né E inclusive tem até um cheiro bastante agradável E professor, como é que o sabão limpa? A água por si só, ela não limpa Quando você tem sabão e água Formam-se uma emulsão Então, o que é essa emulsão? Essa emulsão é O ácido carboxílico Que é a matéria-prima do sabão Na forma de sal Ele tem uma cabeça que nós chamamos de hidrofílica Porque tem afinidade pela água E uma parte hidrofóbica Que é a parte aonde se dissolvem, por exemplo, as gorduras Há uma mudança de tensão superficial da água E essa tensão superficial Ela muda no sentido De que a água possa ter o contato direto com a sujeira Então, no nosso caso, quando nós tomamos um banho Nós, então, temos o quê? A formação de micelas No interior dessas micelas Nós temos a parte da gordura E ela, então, é carreada com a água E isso aí, então, é o que nós chamamos de processo de higiene pessoal Seria um bom banho Quais os cuidados que a gente deve ter na hora de comprar um sabão Para lavar a pele? Qualquer um serve? Bem, a nossa pele, ela tem um pH Que varia normalmente de 4,6 a 5,8 Então, você tem que escolher o sabão De acordo com o pH da sua pele Então, esse equilíbrio é muito importante Caso contrário, você vai alterar ainda mais o pH da sua pele Isso leva a um desequilíbrio E nesse desequilíbrio, então, podem proliferar bactérias, fungos E, inclusive, essas bactérias, esses fungos Eles degradam a gordura, o nosso sebo natural Em substâncias que têm um cheiro bastante desagradável Daí, então, alguns indivíduos teriam um cheiro diferente do outro Então, cada um de nós tem um cheiro bem característico Bom, Luisa, vamos comparar aqui o pH de alguns produtos de higiene Nós temos aqui um sabão em barra, para limpeza doméstica Um sabonete em pedra Sabonete líquido Sabonete infantil Para esse experimento, eu utilizei aqui um recipiente limpo Com água destilada E um grano de sabão ou sabonete Depois, é só identificar o pH das soluções Através da cor do papel indicador universal Com o experimento, podemos constatar As diferenças de pH entre os diferentes sabões E reforçar a importância do uso de produtos com pH fisiológico Na manutenção da saúde de nossa pele O pH ideal para o uso adulto É entre 4,5 e 6,5 E para criança é próximo de 7 Sabe o que a gente podia fazer? Indicar a comunidade virtual para o Guga Assim como quem não quer nada Aí, ele vai acabar vendo o material Se tocando E quem sabe ele não muda a situação Boa ideia, Bruno Cuidar da higiene pessoal melhora a vida de qualquer pessoa Quem sabe o Guga não percebe isso? Vocês não sabem quem eu vi O Guga, todo arrumado, de banho tomado Cortou o cabelo Quase não dava para reconhecer ele direito Vocês tinham que ver Ué, será que alguém falou com ele antes da gente? Que nada Eu vi por aí Que ele está apaixonado pela Gabriela da turma B Eu sabia Ele estava muito aéreo Nossa, Eduardo Você é muito fofoqueiro, hein? É que fofoqueiro, Luiz Eu sou apenas informado Bom, o amor muda mesmo as pessoas Ah, gente, como muda É, quer dizer assim Eu até passei a gostar de química, né? E aí, Bruno? Está apaixonado por química? Também Mas eu gosto Dela independente dos motivos Ah, tá bom Sai fora, Eduardo Quer dizer, eu vou sair fora mesmo Porque eu já estou atrasado E eu acabei de lembrar que eu tenho dentista Eu preciso cuidar da minha higiene bucal É Ele vai cuidar das fofocas que brotam na boca dele Sai fora, Bruno Hoje, colhemos um monte de informações sobre higiene e limpeza E sobre o quanto os cosméticos são importantes no nosso dia a dia Ficou clara pra nós a diferença entre cosméticos e medicamentos Vimos como o sabão limpa E a importância do pH na manutenção da saúde da pele Fique sempre atento onde você estiver Porque aí tem química Ficou clara pra nós Ficou clara pra nós Ficou clara pra nós Ficou clara pra nós